O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baqueretti, apresentou o cenário atual da dengue, segundo o secretário. Nós estamos vivendo a maior epidemia de dengue da história de Minas Gerais. É uma tendência de uma aceleração muito rápida. Já estamos aí, como previsto, no final de fevereiro e início de março, batendo o nosso pico de casos de dengue. Então, nas próximas semanas, a gente começará a sentir isso no atendimento. Há um intervalo entre as notificações e o paciente ser sentido a redução destes casos nos prontos atendimentos. Nós estamos falando da maior epidemia de dengue da nossa história, disparado. Nós não estamos falando de um pouco a mais. Nós estamos falando da maior epidemia de dengue da nossa história, com outro fator importante, que é a chikungunya. Primeira vez que Belo Horizonte tem chikungunya muito fortemente. E numa época que se sobrepõe às doenças respiratórias. Nós não teremos sossego. Foi o que disse o secretário ao comentar a coincidência da epidemia de dengue com as doenças respiratórias. Nós não teremos sossego. Todos nós. Não teremos sossego. Nós estamos saindo da maior epidemia de dengue para uma sazonalidade já esperada. Mas não dá para a gente esperar o fim de um para começar outro. Então, já estamos nessa organização do plano de enfrentamento de doença sazonal. Então, doença respiratória, especialmente crianças da bronquiolite, que são crianças até dois anos de idade, é uma doença que tem uma alta conversão em internação e uma letalidade elevada. A COVID está entre as, geralmente, duas ondas anuais que a COVID vem tendo aí de forma rotineira, igual o ano passado. Nós estamos nesse momento que houve um aumento de COVID. Então, nós temos que insistir nessas medidas. Por que a gente ainda não vê que temos práticos no dia a dia, as UPAs, os pronto-atendimentos hospitalares, as unidades de UBS, uma redução do número de atendimentos tão claro. Porque nós já estamos emendando outras doenças. Nós já estamos emendando outras doenças febris, como doenças respiratórias. Tanto influenza quanto a COVID, especialmente as doenças respiratórias em geral da infância, das bronquiolites. Isso faz com que no fluxo hospitalar ou de UPA, de pronto-atendimento, um paciente com febre, ele seja triado como se fosse dengue. E se descobre depois que ele não é dengue. Então, nós estamos num momento de redução daqui a pouco de doenças vinculadas a arboviroses, mas já um crescimento de doenças respiratórias. Então, em termos práticos, a gente não está tendo sossego e fôlego nos atendimentos de urgência, porque já tem novas doenças chegando. No próximo dia 23 de março, haverá um novo dia D em todo o estado, de combate à dengue. O secretário comentou sobre a importância dessa ação. O dia D é muito focado no combate de novo ao mosquito, a Aedes aegypti, né? Esse é o primeiro ponto. É muito parecido com o que nós quisemos agora em fevereiro, se repetirá em março, porque tem que ser contínuo, né? Como eu falei, nós temos muitas pessoas doentes com arboviroses e temos mosquito Aedes aegypti por aí. Se ela fica um doente, ele passa a transmitir a doença. Então, nós vamos reforçar os cuidados. Sobre a vacina contra a dengue, o secretário disse que está na expectativa de aumento de doses por parte do laboratório fornecedor. Minas Gerais já recebeu cerca de 79 mil doses distribuídas para 22 municípios. Bom, é uma expectativa do laboratório Itaquê, da produtora da vacina, aumentar a sua produção ainda este ano. Então, quando essa produção realmente chegar dentro dos critérios estabelecidos, que é municípios com mais de 100 mil habitantes, sorotipo 2 com maior circulação, lembrando que a vacina é mais eficaz com sorotipo 2, e alta incidência, ou seja, hoje a alta incidência dos últimos meses, o Estado praticamente inteiro tem, pode sim ser ampliado, dependendo da disponibilidade da vacina. O que a gente olha para o próximo ano é a expectativa de mais um lote, mais lotes da vacina Quedenga, mas também temos aí a transferência de tecnologia para a Fiocruz, com produção nacional no parque tecnológico, que consegue produzir maior quantidade de vacina, e também a vacina do Butantan, para ser aprovada até o começo do ano que vem. Então nós temos uma expectativa positiva de aumento de doses para que a gente consiga ampliar tanto o público quanto as cidades. Mas este ponto ainda, neste momento, não vejo como uma mudança por não haver novas doses disponíveis em relação ao Ministério da Saúde.